Oi, tudo bem? Eu sou o Jusceli. Recebi o teu vídeo aqui e queria agradecer por dar essa oportunidade de a gente estar realmente falando o que o curso de manutenção proporcionou nas nossas vidas. Bom, primeiramente, desculpa a forma de estar gravando aqui, assim, desse jeito, é que fiz uma cirurgia no joelho, rompi o ligamento e estou de cama e vou ter que ficar assim mais ou menos de 30 a 40 dias. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, o curso de manutenção definitiva, ele trouxe, me proporcionou, aliás, eu acho que muito na minha vida, principalmente eu que trabalho em empresa privada e sempre quis e sempre almejei um dia ter um negócio próprio. E estou começando a dar os primeiros passos rumo a esse sonho. Hoje, final de semana, ou até mesmo quando saio do trabalho, eu já consigo fazer os meus bicos, informática, em base no conhecimento que a gente adquiriu no curso de manutenção definitiva e também com outras formas de pesquisa, né? Porque vocês apenas nos deram, nos ensinaram o caminho. Agora a gente tem que cada vez mais tentar trilhar o caminho certo e buscar cada vez mais o conhecimento e nos atualizar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que sou muito grato a vocês, por ter nos proporcionado, no dado, essa oportunidade de ter esse conhecimento. Estou inativo agora por uns 40 dias, mas eu vou me recuperar, se Deus quiser, e vou seguir em frente com o meu sonho. Quem sabe um dia eu possa chegar perto aonde vocês chegaram, né? No nível que o respeito que vocês têm hoje como profissionais, eu almejo crescer no mercado de trabalho, ter meu próprio negócio. Trabalhar com informática é uma coisa que eu gosto e estou me dedicando o máximo para isso. Aproveitei muito o curso, aproveitei muito o curso que vocês nos deram, todas as dicas, fiz direitinho com todos os testes e estou ansioso aí para ver a conclusão do curso aí, estou me aguardando aí. E, enfim, esse curso eu acho que foi uma maravilha na minha vida, está me rendendo uma graninha extra aí no fim do mês, principalmente eu que vou ser papai aí no final do ano, né? Está vindo o meu filhinho que até homenageei vocês aí com o nome de Davi Lucas aí e só tenho a agradecer a vocês, um abraço, fica com Deus e estamos aí, estamos aí no aguardo aí para a conclusão do curso aí para fechar com chave de hoje, ok? Valeu, um abraço.